Hoje nós vamos falar em ciências de como as substâncias elas se transformam, certo? Vou compartilhar aqui com vocês meu livro. Para a gente falar um pouquinho sobre isso. As substâncias se transformam. As substâncias ao nosso redor mudam constantemente. E essas mudanças podem acontecer de duas maneiras. Quando ocorre a transformação de uma substância em uma nova substância, com características diferentes, temos uma transformação química. E aqui a gente vai ver alguns exemplos de transformação química. Em que página? 28 de ciências. Então aqui nós temos uma ave e aqui tem uma coisa que aconteceu. Ao ser ingerida pela ave, a semente é transformada pela digestão para que possa ser aproveitada pelo organismo. Os resíduos são eliminados nas fezes, conforme a imagem. Aqui a ave comendo a semente. A transformação é que ela come. Ocorre um processo de digestão. E aqui são as fezes, né? Que é o resultado desse processo de transformação da digestão. Quando ficam expostos ao ambiente, oxigênio e a umidade do ar, os pregos feitos de ferro ficam enferrujados, pois o ferro se transforma em uma substância avermelhada, chamada de ferrugem. Oi! A senhora já fez alguma página de matemática? Eu comecei com ciências, página 28. Matemática eu já concluí. Vi o livro. Foi. Certo? Então aqui dá para a gente ver os pregos novinhos, né? E quando eles sofrem essa exposição do ambiente, eles correm o risco de ficarem assim, enferrujados. Isso, gente, são as transformações químicas, viu? Outra coisa que acontece é que as folhas novas de jornal, se elas forem expostas à luz do sol, ficam amareladas e quebradiças, porque a luz provoca alterações na composição do papel. O papel do jornal já é fininho, né? E se ficar bem exposto ao sol, acontece essa transformação. Então todos esses exemplos são de transformações químicas, que são causadas por diferentes fatores, como o calor, a umidade e a luz, certo? A gente não viu lá no início do outro capítulo que o calor é uma fonte de energia, não é? Essa energia que transforma outras substâncias. Vamos para a página 29. Agora nós vamos falar das transformações físicas. Lá eram as transformações químicas, né? Acontece alguma química ali e as coisas se transformam. Agora nas transformações físicas, as substâncias não são transformadas em outras substâncias, não. Elas só mudam de aparência, ocorre apenas uma mudança na aparência. A diferença é essa. Na transformação química, ocorre uma transformação nas substâncias, se transforma em outras substâncias. E na transformação física, o que muda é apenas a aparência. Aí aqui nós temos a folha de papel inteirinha e depois a folha amassada. Quando amassamos uma folha de papel, seu formato muda, porém sua composição não, ou seja, continua sendo papel. Aqui é papel e aqui também é papel. A diferença é... O que é que parte da E? 29. A diferença é que se o papel está em... E o outro está amassado. De ciências, 29 de ciências. Ok. Que um está lá lisinho, intacto, e o outro está amassado. Então, ocorreu apenas uma transformação na aparência do papel. Agora aqui. Ao receber calor, os cubos de gelo que estão em estado sólido derretem, transformando-se em água líquida. Aqui é água no estado sólido, água congelada, e depois se transformou em água líquida. As substâncias não se transformaram, só a aparência, só o formato. Aqui nós temos cubos de gelo e aqui a água é líquida. Mas a composição da água continua a mesma, as substâncias não mudaram. Outro exemplo é que quando a gente quebra uma caneca, um copo, qualquer uma outra coisa, eles continuam sendo constituídos pelo mesmo material. O que é que vai mudar? Aqui está a canecazinha inteira, intacta. E aqui aconteceu essa transformação física. Por quê? Porque ela foi quebrada, ela está diferente na aparência física, certo? Então, por isso que não é uma transformação química, porque a composição continua a mesma. Mesmo o material que compõe essa caneca, compõe essa também. Então, por isso que aqui é uma transformação física. Agora, vamos ver aqui uma curiosidade. Você sabia? Vamos ver se a gente já sabia. Quando mastigamos, nossos dentes trituram os alimentos para deixá-los em pedaços menores. Esse processo é um exemplo de transformação física. Entretanto, a saliva também auxilia na digestão dos alimentos na boca, transformando as substâncias que compõem os alimentos em outras. Esse processo caracteriza uma transformação química. Então, numa mesma ação nossa, acontecem as duas transformações. Quando a gente mastiga os alimentos e transforma em pedaços menores, é uma transformação física. Mas quando tem a digestão, quando a saliva é misturada a esse alimento, ele é transformado e aí existe uma transformação química. Aí nós vamos ter uma atividade na página 30, que é uma experiênciazinha, né? Eu fiz. Na verdade, são duas. Essa do saquinho da palha de aço, certo? Eu não tenho como fazer agora, nesse momento. Eu até fiz antes, mas o meu saco se desgastou, eu tive que jogar fora. Aqui pede para a gente colocar duas palhas de aço, que é aquilo que a gente chama de bombril, em sacos diferentes. Um molhado e um seco e ver o que é que acontece. O que acontece é que o aço dessas palhas, ele tem ferro na sua composição. Então, a palha que estava seca, ela continuou do mesmo jeito. Mas a palha que estava molhada, ela ficou enferrujada, com aquela cor avermelhada. Mesmo sem colocar no saco, eu não sei se vocês já viram na pia da casa de vocês, quando a mãe lava a louça e deixa o bombril lá de um dia para o outro, ele já fica assim com essas manchas, não é? Avermelhadas. Então, já vai acontecendo esse procedimento, que é uma transformação química, não é? Agora, esse procedimento 2, eu vou fazer aqui agora com vocês, tá certo? Vou afastar aqui a câmera. Eu não fiz. É, isso que eu vou fazer agora. Vou baixar aqui a câmera. Tá dando para ver direitinho aqui, ó? O copo, tá vendo? O copo. Tá dando para ver? Eu vou tirar o compartilhamento de tela, porque aí vocês me procuram e fica maior, né? Fica melhor. Depois eu compartilho novamente. Ó, um copo, uma colher e um prato, certo? Primeiro eu vou colocar uma colherinha de bicarbonato, ó. Isso aqui é bicarbonato de sódio. Tem em farmácia, em lugar que vende material de limpeza, nessas coisas. Aí eu vou colocar uma colherinha aqui dentro, ó. Coloquei dentro do copo, tá vendo? Depois eu vou colocar vinagre, ó. Vinagre, normal. Vinagre, que é a manhã usanzinha. Diz para colocar mais ou menos 50 ml. Eu nem vou medir. Vou colocar aqui, vocês vão ver o que é que acontece. Deu para ver o que foi que aconteceu, gente? Tia, eu vi um vídeo assim, aí eu fiz um. Eu tinha corante e eu dutei, ficou bem azulzinho. Eu dutei, ficou tipo efervescente. E o do corante era da outra experiência, né? Só um minutinho, deixa eu tirar o prato daqui agora, porque senão vai molhar. Parece uma espuma de vulcão. Isso, também tem uma experiência de vulcão que faz com o bicarbonato, certo? Isso daí é conheço, Zé, é legal. Vamos ver se é legal. Essas experiências são simples. Por isso que eu gosto que vocês realizem. Quando dá para mim fazer para vocês verem, eu faço, né? Sempre. Mas quando não dá, podem realizar em casa. Depois disso, na página 31, pede para a gente responder o que aconteceu em cada uma das experiências. Aí vamos lá responder bem rapidinho. Na primeira, eu comentei com vocês que acontece o quê? A palha de aço lá. A palha de aço, quando pega água, ela começa a ficar... Isso é ruja. Isso, e a seca não aconteceu isso, né? É. 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 Vou colocar aqui. A palha de aço que permaneceu, desculpa, que estava seca, permaneceu sem alterações, não foi? Alguém disse que tinha feito, não foi aí? Eu fiz, eu. Eu fiz. Muito bom. Eu só fiz a primeira. A palha. Certo, aí eu fiz a segunda e ficou beleza, não foi? Foi. Já a palha que estava molhada, sofreu uma transformação. Aí, essa transformação que ocorre na palha de aço, é uma transformação física ou uma transformação química? Física. Física. Química. Por que é química? Porque a substância da palha de aço foi alterada. Sempre que se transforma em uma substância em outra, é química. Quando transforma a aparência, é que é física. Certo? Na palavra que a senhora escreveu, já a palha. A palha que estava molhada, sofreu uma transformação. É. Eu não escrevi isso. A senhora escreveu já a palha. Já a palha. Pronto, escreva já a palha. Escreva aí. Por favor. Deixa eu ver na caneta. Vou explicar a próxima. Aí, no três, pede para fazer um desenho. Esse desenho vocês podem fazer depois, viu? Quem já fez, beleza. Quem não fez, pode fazer o desenho depois, representando a palha sequinha e a palha que ficou com a ferrugem, né? Avermelhada. Só representando isso. Agora nós vamos resolver aqui, ó. Procedimento dois. O que aconteceu quando eu acrescentei o vinagre no bicarbonato? Vocês viram agora, gente? Isso, provocou uma efervescência, não foi? Não, não foi? Essa efervescência, gente, é o surgimento de bolhas de gás. É a mesma coisa, né? Borbulhou, a gente diz. E aí, essa transformação é física ou é química? Física. Mudou só a aparência da água, não mudou? Mudou, mudou também. Mudou a substância, então é química. Quando muda a substância, é química. Só é física quando muda apenas a aparência, tá certo? Se mudasse só a aparência, como foi do papel amassado, da xícara quebrada, aí sim seria física. Escrevam pra gente ir pra próxima. E a gente acaba as ciências hoje? Com certeza. Aí nós vamos pra página 32. A gente viu transformação física e química. E na 32 a gente vai ver o que é reversível e irreversível. O que pode voltar a ser o que era e o que não pode voltar. Nas transformações. O que é, então, o outro era química, né? Todos os dois foi química. Todos os dois. A palha de aço que enferrujou e o bicarbonato com vinagre que borbulhou. Transformou em bolhas de gás. Então, transformou a substância. Por isso que é química. Vamos lá. Página 32. Transformações reversíveis e irreversíveis. As transformações também podem ser classificadas de outra maneira. Observe os dois exemplos. O derretimento do picolé e o cozimento do ovo. O picolé pode retornar a sua aparência inicial mesmo após seu derretimento. Se eu derreter aqui todinho e depois colocar de novo na forminha e colocar no congelador, ele vai voltar a se congelar e ficar do mesmo formato de novo. Vai. Agora, quando eu quebro o ovo, e aqui eu tenho o ovo cru, e quando eu cozinho o ovo, ele pode voltar a ser o ovo cru? Não. Não. Então, o ovo cru, ele não volta a ter aparência. Não. Essa transformação pode voltar a ser o que era antes. Mas essa transformação não pode voltar. Estão entendendo? O picolé eu derreto. E se eu pegar o líquido dele e colocar de novo na forminha para congelar, ele vai voltar a ser o mesmo picolé. Já o ovo cru, quando eu cozinho, ele não pode mais voltar a mesma aparência do ovo cru. No exemplo do picolé, temos uma transformação reversível. Ou seja, se for congelado novamente, o picolé voltará ao estado sólido inicial. No exemplo do ovo, temos uma transformação irreversível. Visto que, após seu cozimento, o ovo não pode voltar ao seu estado inicial. Agora, vamos ver mais exemplos de transformações irreversíveis, que não podem voltar ao seu estágio inicial. Está certo? Que não tem jeito. Se transformou, já vai ficar transformado para sempre. Quando ocorre o apodrecimento ou decomposição de um alimento, como a laranja, não é possível retornar à situação inicial. Então, quando a gente tem algum alimento, geralmente as frutas e as verduras, se não estiverem em bom estado de conservação, não acontece isso aqui, não é? Elas não ficam desfazes? Não apodrece? Ela pode voltar a ter essa mesma aparência, essa mesma laranja? Não, não pode. Porque aí ela está apodrecendo. Irreversível. Da mesma forma, um material, quando é queimado, a madeira, por exemplo, ela vira isso aqui, um carvão, não é? E também esse carvão voltar a ser essa mesma madeira. Não é possível. Nem quando esfriar. Aí, aqui na página 33, tem um joguinho. Vocês podem até jogar depois, viu? Lá no material de apoio. Mostrando os materiais. Aí, a condição que o material é passado e a transformação que ele sofre. Aqui, ó. O chocolate, se ele for para o fogo, ele vai ser derretido. Se eu pegar esse chocolate derretido e botar na geladeira, no congelador, ele também não vai voltar a ser sólido, não é? Então, aqui é um joguinho falando sobre todas essas transformações. Aí, nós vamos responder na página 34, para a gente treinar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu hoje. Das transformações físicas e químicas e das reversíveis e irreversíveis. Leia o nome das transformações listadas a seguir e escreva Q para as químicas e F para as físicas. Um corte de um tecido. O tecido vai mudar de substância quando eu corto? Ou vai mudar só de aparência? Vai mudar de aparência. Mudar só de aparência. Cortado. Então, é a coisa física, não é? Agora, a digestão dos alimentos. Não é a mastigação, é a digestão. Quando a gente engole, o que acontece é a digestão? Tem uma transformação no nosso organismo? Sim ou não? Sim, tem. Então, é química, não é? É. É química. Oi, estou dizendo para todos. A banana amassada. Eu peguei a banana, só fiz amassada. Liga o microfone. Obrigada. Eu pego a banana, só faço amassar com o garfo. É uma transformação física ou química? Química. 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 Porque ela vai mudar só a aparência. A banana vai continuar sendo banana do mesmo jeito. Só vai mudar a aparência, que ela estava inteirinha e eu amassei. Agora, a evaporação da água. A água está lá no estado líquido e ela evapora. Ela é física ou química? Química. Química. Mas a água, quando ela volta, ela não continua sendo água? Continua. Não é física. Física. A composição da água não muda. Nem quando ela congela, nem quando ela evapora, tá certo? A água no estado sólido, no estado gasoso ou no estado líquido, continua sendo a mesma composição. Não muda a transformação química. Agora, quando ela tem uma chave, que é de ferro e ela enferruja, é química ou física? É química. Química. Química, porque enferruja, transforma a substância. Ok? Ok. Todo mundo escreveu? Sim. Muito bem. Ô povo prendado, vou subir a tela. Agora aqui a gente vai ligar. Liga as transformações postadas na primeira coluna ao agente responsável por elas em ligados na segunda coluna. O que é que faz, o que é que causa essas transformações? A gente vai ligar pra saber. O cozimento do ovo acontece quando ele entra em contato com outras substâncias. Acontece com a luz. Calor. 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 O jornal fica amarelado quando ele fica exposto a? Luz. 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 A queima de papel acontece com o? C. Calor. Queima o papel com o calor. A digestão acontece com um C? C. Vivo. Vivo. E o bicarbonato de sódio. Bora! A digestão acontece com a doença e substâncias. Muito bem. Agora, todas essas transformações que a gente acabou de ver, essas aqui que a gente ligou, elas são químicas ou físicas? Químicas. 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 Em todas essas, as substâncias se transformam, não é? É. Então, a gente vai ver aqui, ó. Por quê? São químicas e por quê? Químicas. Pois as substâncias. E compõem os materiais. Se transformaram. Então, apresentando mudanças. em suas características. Em suas características. Agora, vamos ver aqui, ó. A imagem ao lado mostra um tecido manchado pelo uso de um produto de limpeza que contém cloro em sua composição. O cloro é uma substância que altera a tinta, que colore as roupas. Como, por exemplo, a água sanitária, né? Se a água sanitária bater numa roupa colorida, ela não mancha. Qualquer outro produto que tem cloro também vai fazer isso. A mais usada no dia a dia, na limpeza das casas, é a água sanitária. Ela acontece isso. A transformação da tinta no tecido é química ou física? Química. Química, muito bem, porque transforma a substância, não é? Transforma lá na tinta, que era de uma cor em outra. Química. Pois a alteração da cor. Indica uma mudança na característica dessa substância. Vou esperar vocês escreverem para ir para a próxima página, senão não demora em muito. Respondendo a atividade, está dando para entender melhor, gente? As transformações. As transformações. Ô, Dio, gostei dessa aula sobre coisa de experimento. Está legal. Pois é. E as coisas que vocês veem também no dia a dia de vocês, né? Uma roupa manchada por água sanitária, por exemplo. É uma coisa que vocês veem no dia a dia. A única roupa que não se mostra com água sanitária é branca. Isso. Mas às vezes ainda fica amarelado. Quem acabava para a página 35. Tem agora. Amado? Tem agora. Tem agora. Tem agora. Tem agora. Mas às vezes são invejos участников sete. Acabei de responder, Tia. Pronto, vamos para a página 35. Pode esperar os outros alunos? Estou vendo se alguém ainda está escrevendo. Vão me dizendo? Eu tenho que... Peraí, só falta esse link aqui para me acabar. Espera aí, Tia, estou acabando. Estou esperando, calma. Estou esperando. Vamos lá, está acabando. Página 35. Analise as transformações representadas nas imagens e desenhe setas indicando o sentido de cada uma delas. Depois, complete a frase a seguir, escrevendo o nome dos tipos de transformação apresentados nas imagens. Aqui tem as imagens e a gente vai dizer se a transformação aconteceu daqui, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A gente vai desenhar uma setinha para isso. Então, aqui tem o prego lá novinho, tinino, brilhando. E aqui eu tenho os pregos enferrujados. Esquerda para a direita. Esquerda para a direita. Esquerda para a direita. Isso, aí vocês vão fazer uma setinha assim. Agora, no B, eu tenho as fezes da ave e aqui eu tenho ele com a direita para a direita. É ao contrário, né? Primeiro ele com a direita para a direita. Essa transformação. Agora, aqui eu tenho o ovo cru e depois o ovo cozido. Isso. O ovo cozido. Primeiro o ovo para não ter o ovo cozido. Ok? Vou subir a tela, né? Para ver aqui os outros. Agora, a folha seca para a folha verde. Direita para a esquerda. A folha verde depois com a exposição é que ela fica seca, né? Exposição na luz, no calor. E aqui, ó. A laranja já apodrecida e depois a laranja boa. Direita para a esquerda. Para a esquerda. Ela é boa, depois ela é... Apodrecida. Aí a gente vai completar... Você pode fazer um favor para mim? Diga. Fica faltando um quadradinho, né? Não ouvi, Vinícius. É o quê? Fica faltando um quadradinho, né? Fica não, meu amor. Eu acho que é porque você pode ter feito algum entre um quadrinho e outro aí. Ah! Você pode ter feito... Eu estou dizendo só esse quadrinho do meio. É, esse quadrinho aí. É isso. Entendeu? Então, a ferrugem dos pregos, as casas, as fezes da ave, o ovo cozido, a folha seca e a laranja já apodrecida são exemplos de transformações físicas ou químicas? Transformou só a aparência ou transformou as substâncias? Químicas que fazem transformações. Muito bem. E essas transformações são reversíveis ou irreversíveis? Elas podem voltar a ser o que eram ou não voltam? Irreversíveis. Irreversíveis, porque não voltam, né? Irreversíveis. Irreversíveis. Ok, vamos para 36. 36. Vamos lá. A ferrugem pode causar prejuízos no casco de navios, em porões e esquadrias de janelas, por exemplo. Para que esses objetos não enferrugem, eles geralmente são recobertos com tinta. Qual é a causa da ferrugem? A gente viu que o ferro, ele entra em contato com? A água. A umidade, tá certo. O contato do ferro. E a gente pega a bacia, hein? Esse portão de ferro que tem, quando chove eles pegam muita água. Aí, isso é a causa do ferro hoje. Às vezes, nem pega chuva, mas pega só oxigênio. Só. A umidade do ar, né? Só em pegar a umidade, pronto, na nossa cidade, que tem muito salito, que a gente chama, que é por conta do sal. No próprio vento carregar isso, aí que corroem rapidamente os materiais. Aí, que página? Oi. Tô na página 36 de Ciências. O contato do ferro com o oxigênio e a umidade do ar causa ferrugem. Com o uso da tinta evita ferrugem, evita, não é? Porque a tinta, ela tem uma composição que ajuda a proteger, não é? O ferro dessa umidade, diretamente com o ar. Ela impede o contato do ferro. E aí, isso que a senhora tá escrevendo é na B, né? Na B? Não tá embaixo da B? Assim, não é a umidade nem o oxigênio. Podem realizar essa transformação. Pode ser na linha, Tia? Pode, meu amor. É pra ser na linha. É porque minha linha não fica igual com a de vocês, mas vocês vão escrever na linha. Não tem problema. A formação da ferrugem é um exemplo de transformação reversível ou irreversível? Depois que o ferrugem fica lá no material, ele sai. Ele se transforma novamente no material novo. As pessoas até tentam raspar a camada de ferrugem. Mas o material, ele não foi transformado. Então, é irreversível. O grande, ele não foi transformado. Desculpa, pode deixar acabar? A senhora pode deixar o tempinho pra eu acabar, bê? Eu ainda tenho... Página 36, letra C do número 5. Vou esperar vocês acabarem aí pra mim pro número 6. Página 36, letra C. Página 36, letra C. O que é que o nome é esse aí na seca? Que eu não tô enxergando. Irreversível. Eu terminei. Certo, vou pro número 6. E acabei. Ok. Vamos lá. Vamos lá, gente. Quem não conseguiu, faça um print, que eu vou subir a tela pra fazer o número 6. Faça um print, Vinícius. Oi, tia. Não, já terminei, já. Tchau. 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 Tchau 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 Tchau. assar. Nele, a massa sofre uma transformação reversível ou irreversível. Quando faz a massa, coloca lá pra assar no forno, na massa do pão. Depois ele volta a ser massa de novo? Ele pode voltar? Não. Então, é irreversível, né? Não foi nada. Depois que a massa é cozida, após o cozimento, a massa, ela não pode voltar pro estado inicial. Se eu sou a sua tela maior e a... Ah, não. Foi eu que acertei. Agora, no número 7, diz assim. Carlos pingou uma gota de iodo, uma substância de cor avermelhada sobre um pedaço de batata crua. Observe a representação de como a batata ficou. Ó, tá vendo aí que é vermelho. Quando pingou na batata, a cor do iodo continua ou a mesma mudou? Mudou um pouquinho pra roxo. Não sei. Então, diz assim, ó. Descreva o que aconteceu indicando a cor que o iodo apresenta ou entrar em contato com a batata. Ficou meio arroxicado, não foi? A cor do iodo em contato com a batata? Foi. O iodo que era avermelhado quando eu estou em contato. passou a apresentar a cor roxa. Ainda tem gente com o microfone ligado, né? Do contato entre o iodo e a substância presente na batata foi formada uma nova substância. Classifique os tipos de transformação química ou física reversível e irreversível sofrido pelo iodo explicando a sua resposta. Vou ver se dá pra me escrever aqui. Eu já adianto pra você. Tem gente com o microfone desligado. Pois é, eu já pedi tanto pra desligar. Vão escrevendo pra não perder tempo? A transformação é química, né? irreversível. Irreversível. Pois houve a formação de uma nova substância. Eu faço um pouquinho mais a tela quando tu consegui vendo a metade que é a tela. Eu não tenho como aumentar mais, certo? Aqui no meu computador já tá no máximo. Você pode tentar aumentar assim na sua tela. Que às vezes no celular realmente fica pequenininho. essa é sua matéria por hoje em que eu... De ciências, é, mas agora a gente vai pra filosofia quando acabar aí. Viu? 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 Peraí, já tô terminando Transformação, pronto Transformação Tô concluindo aí, bem rapidinho Página 16, que a gente já concluiu Página 16 de Filosofia E qual é a página de Filosofia? 18 E aí E aí E aí E aí E aí O que foi a página de filosofia? 16 Obrigada Boa Pode dizer, eu tô ouvindo Quem tá atrasado, faça um print que eu vou mudar, viu, Laura Filosofia? Vou fazer, peraí, deixa eu fazer aqui O dia é 16 16 de filosofia Faz o print Pronto, eu vou fazer, peraí Conseguiu? Pronto, fiz Pronto Deixa eu ir aqui É o que é a página? Hã? 16 de filosofia Qual é a página de... 16 Qual matéria? Filosofia Filosofia Conectando com... Na aula passada a gente falou das características das pessoas Das diferenças entre as famílias A importância da família Falou até de Flora, né? Foi uma mulher adotada Por uma família, né? Pra gente ver que as famílias são diferentes Estudamos que as pessoas têm semelhanças e diferenças entre si Com as famílias... É o caderno fininho, né? Não, meu amor É no grosso Com as famílias também é assim Tá bom Isso A composição de uma mesma família pode mudar no decorrer Do meio de nascimentos, adoções, casamentos, mortes ou separações Exato de filosofia Vamos ver aqui alguns exemplos de diferentes tipos de família Mariana mora com o pai, a mãe e três irmãos Marcelo mora só com o pai Pedro mora com a avó Lucas mora com a mãe, o avô e a prima, Paula Luísa mora com a mãe, o padrasto e o irmão E nos fins de semana fica com o pai Bruna mora com o pai, a madrasta e a filha dela São vários tipos de família Qual das famílias se parece mais com a sua? Depois vocês vão responder isso aqui, viu? Você conhece uma família diferente? Se for assim, que composição é essa família? Essas questões sobre a família vocês vão responder depois que são pessoais Essas aqui também, ó, da hora de filosofar Certo? Aí eu quero falar disso aqui, ó Comunidade e convivência Por que que é importante a gente viver em comunidade? É que página? Conviver com outras pessoas Agora eu tô na página 17 Para viver e ser feliz Para viver e ser feliz, uma pessoa precisa conviver com os outros indivíduos Além dos familiares Afinal, nenhuma família consegue produzir e oferecer tudo o que seus integrantes precisam Por isso é necessário contar com outras pessoas Para obter produtos como alimentos, roupas, medicamentos eletrônicos e serviços Cuidados com a saúde, escolaridade, segurança e outros Também é importante conhecer e conviver com mais pessoas Para trocar experiências Estabelecer relações de amizade, solidariedade e aprendizagem Tudo isso é possível em uma comunidade Comunidades são grupos de pessoas que compartilham espaços Ideias, interesses, costumes, direitos e deveres Além de seguirem certas regras Contudo, isso não significa que todos os membros de uma comunidade Pensam da mesma forma ou exercem os mesmos papéis Quando a gente está nesse grupo da escola, por exemplo Quando eu digo grupo da escola A escola em si, a gente é uma comunidade Diferente da família As pessoas da sua rua As pessoas do seu bairro Também são uma comunidade Então isso é para mostrar que além da família A gente também deve conviver com outras pessoas Sempre respeitando as diferenças entre si Conforme já visto Pessoas e famílias são diferentes entre si E portanto, as diferenças também existem na comunidade E é isso que é bom para todos Todos têm conhecimentos e habilidades Que podem ser compartilhados com os outros Por outro lado, as diferenças de opiniões e costumes Podem gerar desentendimentos Por isso que cada pessoa tem que pensar bem nas atitudes Que deve ou não tomar Para conviver em comunidade Então preste atenção Se alguma atitude minha vai magoar alguém da minha família Alguém dos meus amigos Da minha escola Aí vamos lá para a página 18 Tem um cartão aí Mostrando uma pessoa Dizendo o que? O que é que essa pessoa está dizendo aí? A pessoa que está desenhando aí Ele diz o que? Eu sou o centro do universo E as outras pessoas respondem o que? Eu também Todo mundo quer ser o centro do universo, né? Ou existem milhões de universos Ou o universo tem vários centros Agora, esse cartão Ele apresenta três momentos, ó Primeiro momento é esse aqui Que o homem diz que é o centro do universo O segundo momento são várias pessoas Dizendo eu também, eu também, eu também E depois mais alguém dizendo Que ou existem milhões de universos Ou o universo tem milhões de centros Como é que a gente pode explicar Cada um desses momentos? Primeiro, a pessoa pensar que é o centro do universo É complicado, não é? Primeiro, o personagem diz que é o centro do universo Depois, ele ouve várias pessoas Dizendo que também são o centro do universo E depois, tem a razão, né? Que diz que ou o universo tem vários centros Ou tem milhões de centros Ou tem milhões de universos Porque não tem centro para todo mundo, não é verdade? Então, vamos escrever aí No primeiro No primeiro, no primeiro momento O personagem diz que é o centro do universo Isso No segundo No segundo Ele ouve Várias pessoas Várias pessoas Dizendo E também São o centro do universo E No terceiro No terceiro Então, vamos entrar em lista No terceiro No terceiro Entendi o microfone. Ou existem milhões de universos. O universo. Pronto. Todo mundo já escreveu? Eu acabei. Não, peraí. É isso? Eu acabei. Quando acabar, pode ir para a página 19. Acabou, escreve aí rapidinho. O personagem concluiu. O personagem concluiu. Aqui, eu acabei. Aqui, eu acabei. Aqui, eu acabei. Oi. O TV de casa vai ser de qual matéria? Sempre tem de todas as matérias, né, Alejandro? Eu não estou dando várias matérias hoje. Quando acabar, eu vou colocar tudo. Já perrei, não. Que eu ainda vou conversar com vocês. Acabei. Posso ir para a página 19? Todo mundo acabou? Tia, não. Tia, não acabei não. Tia, não acabei não. Tia, já estou terminando. Muito bem. Tia, não acabei não acabei não seeds.. Terminei. Pronto, Dias. Ok, vamos lá, na página 19, aí onde tem Olhado e Filósofo. Há quase 200 anos, um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, refletiu sobre as dificuldades de convivência entre as pessoas. Em busca de uma solução para esses problemas, ele escreveu uma fábula que trata das dificuldades de convivência de certo grupo de ouriços. Vocês lembram que fábula, ela usa animais, mas sempre passa uma mensagem, não é? No final, que a gente pode levar para a nossa vida. Aí ele criou essa fábula que dizia assim, em uma noite de inverno, um grupo de ouriços estava prestes a morrer congelado. Parece pouco espinho esses ouriços, né? Eles têm esses espetos no corpo. Os animais resolveram se aproximar para se aquecerem, mas os espinhos de uns machucavam os outros, por isso eles logo se afastaram. Estavam quase congelando novamente, então decidiram se aproximar com mais cuidado, deixando um pequeno espaço entre eles. Desse modo, todos se aqueceram, se inferir uns aos outros com seus espinhos. Qual é a mensagem que fica dessa fábula para a gente? Eles poderiam morrer congelados, não era? Se eles tivessem continuado afastados. Então, o que acontece com as pessoas, por exemplo, quando elas ficam muito afastadas umas das outras? É bom uma pessoa viver sozinha, sem conviver com a família, com os amigos. Essa pessoa vai ficar muito triste, não vai? Então, os outros, eles poderiam morrer. E uma pessoa, ela pode até adoecer de tristeza, se ela não tiver uma companhia, não é? Se ela não tiver com quem conversar. Como é que, às vezes, a gente fere as outras pessoas? Eles têm espinhos, mas, às vezes, quando você xinga um colega seu, quando você bate num colega seu, você também está ferindo essa pessoa, não está? Por isso que é tão importante, gente, o respeito. Esse pouquinho de distância que eles deixaram entre eles, mostra o quê? O respeito que a gente tem que ter uns com os outros. Que é para poder a nossa convivência ser boa. Oi! É, eu vou falar uma coisa. Como essa coisa que você disse de doença, quando uma pessoa está sozinha, se chama depressão. É, às vezes também. Mas a pessoa, às vezes, está só triste mesmo, né? Às vezes, a pessoa tem depressão e nem vive sozinha. Aí já é uma coisa mais complicada. Mas, quando eu digo que as pessoas precisam umas das outras, não é? Para viver? É, então, esse mês, que é o setembro amarelo, né? Você fala tudo isso. É, realmente. A questão da depressão, das pessoas se tratarem. Lá no material de apoio de vocês, tem um postezinho desses porcos espinhos. Vocês podem criar uma historinha e brincar, se quiser. Ah, não me diga. Vamos para a página 20, onde tem aí diferenças culturais. Do jeito que nós temos características diferentes, que nossas famílias são diferentes, que a nossa convivência é com pessoas diferentes, a gente também tem diferenças na nossa cultura, na cultura dos povos, das pessoas, né? Todo mundo que vive no nosso país, por exemplo, tem culturas bem diferentes, porque o nosso país é muito grande. Em cada região, apresenta uma cultura diferenciada. No folclore, por exemplo, a gente trabalhou isso, não foi? O folclore das diferentes regiões, as festas folclóricas de diferentes regiões do Brasil, e a gente viu que existe muita diferença cultural no nosso país. O meu boi foi de Portugal. Pois é. Então, o que seria diferente na sua vida se você crescesse em uma família ou vivesse em outra comunidade, ou em outro país, ou em outra região? Seria diferente do que nós somos hoje? Provavelmente sim, né? Talvez você falasse outra língua, ouvisse histórias diferentes, recebesse outro tipo de educação, seguisse outros costumes, frequentasse lugares e observasse construções que não costumavam... Minha prima dela é daqui do Brasil, mas ela morou uns anos em Portugal e agora está morando no Chile. Pronto. Então, já veio uma cultura bem diferenciada da nossa, né? Quando a gente visita outras pessoas e viaja, a gente sempre vê a diferença dos costumes, às vezes no modo de falar, de se vestir, né? Para entender o significado... Tia, eu fui lá para Santa Catarina, o povo falava muito rápido e baixo. Tia. Oi. Meu tio mora... Para entender o significado de cultura, considere a seguinte informação, vamos ver. O mundo é formado pela natureza e pelas criações humanas. Essas criações podem ser muito variadas. São objetos, atividades de trabalho e lazer, costumes, leis, instituições, formas de celebrar, de se relacionar, de se comunicar, de expressar pensamentos ou sentimentos, tipos de ciências, de artes, de religiões. Tudo isso forma a cultura de um povo, né? Todas essas criações humanas é que formam a cultura, que pode variar bastante, tanto de uma comunidade para a outra, como de uma região para a outra, de uma época para a outra. Na época dos nossos avós, era bem diferente de como é a nossa cultura hoje, né? Por isso que existem tantas culturas, às vezes culturas diferentes, numa mesma comunidade, que vão recebendo influências de outras culturas e assim por diante. Na página 21, mostra aí um pouquinho sobre isso, ó. As manifestações culturais das comunidades que têm características diferentes. Aí tem aqui, ó, o exemplo do Bumba Meu Boi, que é presente em várias partes do nosso país, não é? É uma tradição que é feita na criação de gado no interior do estado, mas também teve influência africana, indígena e europeia. Alejandro, que foi ver o dele, ó, viu lá a influência de Portugal, né? Portugal e da Europa. Então, aqui tem várias, várias representações. Aqui tem uma gravura de um pernambucano e uma gravura de uma música de caráter. Ó, uma pessoa que nasceu em Pernambuco representou muito dessa maneira. e outra maneira. E o Dio 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 se representou de outra maneira. São as maneiras diferentes que tinham o mesmo representado. Agora, na página 22, nós vamos ver uma música que foi composta falando de diversos, de familiares que vieram de diferentes, porque eu acho que o Brasil, o Brasil não é muito grande, né? e tem elementos culturais que estão de várias origens. Mistura as culturas. Aí diz assim, perguntei pra mim, gente, desliga esse microfone, quem quer ficar barulhando aí? É Vinícius que tá com o microfone. Perguntei pra minha mãe, mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, que é minha avó, era filha de um gaúcho, é quem nasce no Rio Grande do Sul. Perguntei para o meu pai, pai, onde é que você nasceu? Ele então me respondeu que nasceu lá em Recife, mas seu pai, que é meu avô, era filho de um baiano. Ó, só numa família que a mistura aqui tem, um de Curitiba, um do Rio Grande do Sul, um de Recife, um da Bahia, e assim a gente vai misturando, né, as culturas e as, e os lugares onde a gente vive. Aí aqui vocês vão perguntar em casa, isso aqui é sobre a família, que vai ser a página 23 e 24, tá bom? Agora peguem aí, botem na matéria de arte, vão mudando aí pra arte, enquanto eu mudo aqui minha tela. Lá na matéria de arte... Bom dia! Começou de nove e meia, não foi? Porque eu vim atrasado. Foi, começou de nove e meia, no horário de sempre. Página 6, de arte. Página 6, Observação e inspiração. Tá só carregando a minha tela. Mas vocês já abriram, já viram essas duas telas que tem aí? Estão observando no livro de vocês? Sim! Confira algumas obras criadas com composições semelhantes às que você e os colegas... Aqui tá mostrando origami, não é que é com dobradura de papel, e aqui obras de artes feitas com retângulos, né? Agora é sua vez, crie sua composição com as tiras e cole... Essas peças de retângulos, e vocês vão formar aqui um retângulo encaixando todas as peças que tem lá. Essa página também vai ficar pra depois, porque vocês precisam colar. Aí vamos aqui pra página 8. É outro exemplo, certo? De uma composição feita também com triângulos, retângulos, quadrados, né? Esse é de um uruguaio. Só mostrando uma inspiração que vocês podem... Só observar, certo? Agora eu quero fazer essa atividade com vocês, na página 9. Cadê o bicho? Vamos achar os bichos que pedem aqui? Eu acho que eu vou ter que diminuir pra eu poder ver a tela toda. Só não sei se vai dar pra gente enxergar. Eita! Não vai dar, não. Assim é melhor, né? De ver? Vamos lá. Três formigas com asas. Estão aqui, ó. Vocês circulam aí. Estão vendo? Uma, duas, três. Aqui, ó. No desenho. Ele vem no cantinho aí. Eu já achei. Aí eu vou marcar aqui o que a gente já achou, tá certo? Pra gente não ficar endoidando. Ó, a gente já achou. Vou riscar aqui. Agora, um corvo. O corvo é essa ave preta aqui, ó. Bem pertinho das formigas. Tá bem. Vai circular o corvo. Eita, precisa marcar o nomezinho aqui em cima? Não, eu só tô marcando pra não se confundir, mas tanto faz. Agora eu vou subir a tela, porque o resto tá lá embaixo. Aí, que é o escorpião. Aí, vamos lá. Aí, que é o escorpião. Tá aqui, ó. O escorpião. Né? O escorpião. Um caranguejo. Que página é essa? Tartarugas. Tartarugas, ó. Uma. Página 9 de arte. Onde é a outra tartaruga que eu tava vendo agora? Tá aqui, outra tartaruga. Tem mais. Duas tartarugas cheias. Um escorpião. Um elefante. Tia, tem uma do lado do peixe. Uma tartaruga, não? E aí, o elefante. É uma tartaruga perto do peixe. Lá embaixo. Eu disse. São duas tartarugas. É três. E a gente tá vendo assim. Vou ter duas tartarugas. No pire tem duas tartarugas. Aí, já achei o elefante. Ela tá incorreta. Oi, gente. Oxi. Saiu minha tela. Vou colocar, porque a minha internet... Eu acho que a minha internet caiu um pouquinho. Estão me ouvindo agora? Ali, falta só um caranguejo. Estou... Tá. Vou compartilhar de novo. Tem uma tartaruga perto do peixe. Aqui o... Chega. O elefante, o escorpião. Eu sabia que ela faltava aí, Jamarquês, o escorpião também. Falta só o caranguejo. Eu também não tô achando o caranguejo. Só acho o sapo, sapo. Aqui que é o caranguejo. Aqui é o caranguejo. Aqui é uma tartaruga. E aqui é outra tartaruga. Eu disse que embaixo era uma tartaruga. Foi, meu amor. Foi isso mesmo. Pronto. Achamos todos. O que é três formigas? É lá em cima. Três formigas. Vem lá em cima, meu amor. Tem que achar uma tartaruga. O caranguejo lá de cima, perto do dragão. Vou tirar o vermelho com o verde. Lá em cima dele. É, lá em cima. Todo mundo circulou? Vamos ver se dá tempo pra gente fazer essa outra, que é bem interessante. Sim, já circulei. Pronto. Vou limpar pra gente passar. Tia, o ajeito é o menino que tá surtindo no posto. Certo. Aqui a gente observa as cenas e a gente tem que achar aqui. Só que pra mim é isso. Essa eu vou deixar pra vocês fazerem em casa. Viu? Porque a tela é virada e vocês não vão entender aí no livro de vocês. Só observando no livro é melhor. Vocês vão olhar essas cenas aqui. Aí vocês vão achar aqui nesse desenho. E vai colocar a letra de cada um. Tá certo? Quando você achar, aí você coloca a letra A, letra B, letra C. Deixa eu marcar aqui só A pra vocês. Aí vocês vão entender. Aqui esse homenzinho, ó. É a cena da letra A. Então vem aqui. Aí coloca a letra A. Entenderam como é que faz? Menino subir na árvore. Aí vai procurar a letra B, entendeu? Gente, vocês entenderam que é pra fazer? Sim, 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 sim. Entenderam? Sim. Certo. Agora vocês vão passar aí as páginas. E vão lá na página 18 de Arte. É, vamos lá pra 18. Eu anoto o que é pra fazer em casa. Não se preocupem, não. Essa outra parte que eu tô pulando são coisas referentes à música que o Tio Leandro tá dando nas aulas dele. Aí não tem nada pra responder, não. É só ritmo, essas coisas. E o Tio Leandro já tá dando nas aulas dele, viu? Eu só quero mostrar aqui pra vocês esse jogo que é bem antigo. Ele é chamado de Mancala. Ele é um jogo de origem africana que veio lá do continente africano. Esse jogo tem origem na África e a forma de distribuição das peças no tabuleiro está relacionada ao plantio e ao uso da terra. Acredita-se que seja um dos jogos mais antigos do mundo e em função disso apresenta muitas versões de regras e tabuleiros. Os tabuleiros de Mancala podem ser feitos de diferentes materiais dependendo do local e de quem vai jogar. Os mais simples são escavados na terra ou na areia. Outros são esculpidos em madeira e outros mais luxuosos são feitos de ouro. Claro que são as pessoas ricas da África. Esse aqui é de madeira, esse também. Mas também jogam assim. Estão vendo? Quando a criança não tem nenhum brinquedo, mas ela pode fazer um brinquedo na própria terra. A Mancala é conhecida como o jogo nacional da África e é um dos mais antigos do mundo. Então, as crianças africanas brincam muito desse jogo. Certo? Na página 19... Coloquem aí. A cultura africana é muito rica e variada. Em sua arte tradicional, encontram-se elementos inspirados na natureza, como a representação de animais, de forma figurativa ou abstrata, além de elementos do cotidiano e da religião de diversos povos africanos. Aí ela é representada na escultura, na cerâmica, nos enfeites, nos adereços, as esculturas dos animais, de pessoas, com cotidiano, no dia a dia. No Brasil, tem muitos elementos da cultura africana que foram trazidos pelos africanos que foram escravizados pelos portugueses. Onde é que a gente percebe essa demonstração da cultura africana? Na nossa alimentação, em alguns costumes que nós temos. A feijoada, por exemplo, é um prato que surgiu com os africanos, com os escravos africanos. Então, a gente tem essa influência da cultura africana. Na página 20, mostra aqui, se vocês quiserem fazer uma mancala, vocês podem fazer com aquelas caixinhas. de coisa de ovo. Sabe que compra ovos? Um copinho de iogurte. Tem vários modelos que pode fazer. E também tem um quebra-cabeça no material de apoio, se quiser brincar. Tem um momento de acabar? Oi? Oi, tia, a aula vai acabar? Vai, mas antes de acabar, eu quero dar um aviso aqui pra vocês. Me escutem agora. Todo mundo me ouve. Ok. Quinta-feira, lá na escola, as professoras vão estar lá pra entregar as provas a vocês do terceiro bimestre. Certo? Quando, tia? Quinta-feira. Eu vou botar o aviso no grupo. Os pais vão lá e pegam as provas e levam pra vocês responderem. Depois aqui... Gente, me escutem. Primeiro, me escutem, tá certo? Desliga os microfones. Quando acabar a aula, eu vou colocar o resumo da aula, que eu coloco toda a vida, não é? Explicando o que foi feito e o que é pra fazer em casa. Certo? E eu também vou colocar o roteiro das provas, dizendo o que é pra estudar e os dias de fazer cada uma. Vocês vão fazer daquele mesmo jeito em casa. A gente vai entregar tudo no envelopezinho organizado. Vocês vão fazer em casa e depois devolvem. Beleza? Tudo ok com vocês? Pode ser? Beleza. Beleza, amor. Nem tá cansado não, menino. Pronto, gente. Tudo ok? Pois até a próxima, viu? Tchau, tia.